No Vale do Aço, um projeto da Secretaria de Agricultura de Belo Oriente tem ajudado os produtores da região. Muitas famílias estão sendo beneficiadas. A agricultura passa de geração em geração na família de José. Grande parte do terreno ele utiliza para a produção de alimentos agrícolas. Ele é um dos 300 agricultores de Belo Oriente que recebeu mudas de árvores frutíferas. E grande parte do plantio é de bananeiras. Cultivadas há pouco tempo neste terreno, seu José não vê a hora de colher os frutos. Essas mudas foram plantadas há cerca de 10 dias. São seis variedades de bananas que daqui a um ano estarão assim, prontas para serem colhidas. De aumentar mais a renda, né? Agora com esse projeto de fruticultura, em parceria com a EMATÉ, Associação do Alto do Galo, em qual sou morador daqui. Sou muito feliz por fazer parte dessa comunidade. Adoro a minha comunidade. E aí através da associação, juntamente em parceria com a Prefeitura, EMATÉ, a gente desenvolveu esse projeto, o qual só vem para beneficiar nós produtores, nós que somos proprietários de terra. Eu estou muito feliz, seriamente, com esse projeto, pelo fato que a gente tinha uma forma de a gente conseguir, não só eu, né? Hoje, poder, através desse projeto, contemplar tantos moradores, né? Tantos produtores, além das mudas, né? A gente conseguir também um adubo. Porque aqui eu sempre plantei com esterco de gado. Eu não comprava adubo para fazer a adubação das bananas. E hoje, como você pode ver essas mudas aqui, hoje eu consegui, nós, moradores do Alto do Galo, através desse projeto, em parceria, a gente conseguiu a agricultura, né? A Secretaria da Agricultura, que nos fornece, né? Através desse projeto. Então, a gente fica muito feliz. O projeto foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura de Belo Oriente. Os recursos utilizados são de indenizações às famílias atingidas com o rompimento da barragem de fundão. Foram entregues mais de 6.500 mudas de árvores frutíferas de diversas variedades de laranjas, bananas, figo, manga e cajá. Além das mudas, os agricultores também receberam os insumos para o plantio. A expectativa é de que, no prazo de três anos, a produção seja superior a 60 toneladas de frutas ao ano. Poderá chegar até 300 toneladas, além do que já é produzido no município. O Vale do Aço tem um mercado, uma demanda gigantesca, ela aproxima de 7 milhões de reais e é deficitário essa produção. Então, no entanto, a proposta é que a gente atenda parte desse mercado lá. Além de colocar no mercado interno, na mesa do consumidor, na disponibilidade para o consumidor, um produto de melhor qualidade e de baixo preço. Para que o plantio dê bons frutos, é preciso ficar de olho no início da plantação. Joaquim cultivou laranja, limão, goiaba e graviola e espera receber as mudas de bananeiras. É maravilhoso, né? Para a gente, a gente fica muito feliz porque é uma ajuda que tem para a gente, que o serviço do trabalhador é muito sofrido, é muita luta, então não deixa de ajudar. É uma força muito grande que dá para a gente e a gente quer sempre aumentar mais e tendo ajuda, sempre bom, né? Muito bem-vindo. As mudas que foram adquiridas para esse projeto são mudas certificadas, que vieram de viveiros, para que elas não venham com doenças, para essas áreas que a gente está implantando para esses palmares. Agora, Clinton, quais são as orientações, o acompanhamento que é feito com os agricultores durante esse processo, pelo menos esse início de plantio? Primeiramente, a gente dá a instrução de como plantar essas mudas, né? A abertura de cova, adubação, as necessidades hídricas da planta e depois a gente vem com acompanhamento sobre poda, sobre controle de pragas, controle de doenças e tudo isso a gente faz com controle alternativo, com uso de caudas orgânicas e de plantas, né?